Nora Antonieta, aqui da Rua Porto da Pólvora E pra vocês, como é ter essa rua agora realmente sendo feito esse trabalho, né? Muita alegria, viu? Porque aqui era um sonho que a gente já estava quase mesmo desistindo Que entrava prefeito, saía prefeito, ninguém nunca ligou pra gente E agora entrou um macho de verdade nessa prefeitura de Caxias Que está fazendo nossa rua e nós estamos muito felizes E ele pode contar com nós pra tudo Muito bem, a Luz aqui também é outra que está vibrando, né? Um sorriso no pé da orelha, né? De tanta felicidade, é muito gratificante, entendeu? Aqui era uma rua que era muita lama, eu lembro que tinha muita lama, né? Era muito ruim, sacrifício total Até pra sair de casa era complicado, né? Era ruim demais, às vezes quando eu estava na rua, que chovia, eu tinha que esperar a água baixar Pra poder entrar, eu ia dormir duas, três horas da manhã Era um sofrimento Cai, queimei a minha perna, foi com a anunçara E tudo fazia parte da rua, que a rua era ruim, né? E agora eu estou muito feliz, feliz mesmo Só alegria Só alegria Tornerinho também está de parabéns, porque ele também está nos representando Cobrando pra nós Tornerinho, vem pra cá, eu queria que você falasse aqui Porque você teve, assim, diretamente envolvido aqui com relação à reivindicação pra essa rua, né? É, com certeza, a gente entrou numa campanha dura de para-prefeito, como todo mundo sabe aí Nós éramos o tostão contra o milhão, né? E até na representatividade local do bairro aqui, só teve eu praticamente aqui pra representar o prefeito E nada mais justo do que a gente receber, né? O que foi reivindicado, as nossas promessas de campanha A gente concluir, né? E estamos aí com mais gamas de obras Mais obras acontecerão no bairro Cangaleiro E o povo está feliz Estamos muito felizes O prefeito esteve aqui agora há pouco e firmou mais um compromisso, né? Sim, o prefeito esteve agora há pouco e firmou mais um compromisso de fazer o calçamento aqui do loteamento Jadial Carvalho Que fica aqui do lado, né? Que também é uma outra comunidade próxima, que é a Porto da Póvora, que está necessitando Muito bem, está aí a comunidade Porto da Póvora aqui Porto da Póvora aqui está de parabéns e o prefeito mais ainda Deve respeito Deve, estamos juntos Olha, adornem!